E olha só, gente, o registro de mortes por coronavírus em Minas vai ser modificado. Agora o governo vai usar o sistema federal de notificação e o atraso deve passar de 10 para 3 dias. O Civep Gripe é praticamente instantâneo à notificação, então nós entendemos que nesse momento nós podemos já fazer a migração. Hoje nós temos um atraso em média de 10 dias para a notificação dos óbitos. Com o uso do Civep Gripe nós teremos no máximo um atraso de 3 dias. Para vocês terem uma ideia, nós já estamos acompanhando nos últimos 4 dias essas notificações. E de uma forma geral o Civep Gripe ele vem estando à frente das nossas notificações em torno de 100 óbitos. Então é provável que de hoje para amanhã nós venhamos a consolidar esses 100 óbitos de diferença. Então deve aparecer no boletim de amanhã um crescimento de 100 óbitos que na verdade eles vão confirmar essa diminuição de prazo entre os 10 dias para os 3 dias.